Olá pessoal, hoje é dia 10 de março de 2022 e nós estamos aqui comemorando o dia mundial do rim. Esse ano a campanha tem como pano de fundo educando sobre a doença renal. A doença renal acomete aproximadamente 10% da população. É uma doença silenciosa e que merece que você saiba como andam seus fins. Procure um nefrologista, dose sua creatinina e abrace a causa. Procure um nefrologista, dose sua creatinina e abrace a causa.